Minha gente, um cardio hoje bafônico pra quem está começando, pra quem é iniciante, ou de repente pra você que não pode treinar com impacto, ou pra você que é mais idoso, ou pra você mandar com a sua avó, pro seu avô, ou pra usar até de aquecimento. Ih menina, dá pra fazer tanta coisa com esse cardio, hein? Fica aí. Minha gente, começa curtindo, tá? Não esquece, aqui embaixo tem o dedinho apontando pra cima, é só você apertar, não tem que pagar nada pra curtir o vídeo, pra apoiar nosso canal e pra fazer com que esse vídeo chegue lá pra mais pessoas. Então, o YouTube só distribui bem o vídeo quando tem bastante curtida, então aperta o botão do curtir aí que eu vou ficar muito agradecida, tá? Ó, para hoje, você vai precisar de um banco ou uma cadeira. De preferência, seguro que não vai abrir as pernas da cadeira, de repente no meio do treino, ou que não tome pra trás no meio do exercício, então pra não tombar pra trás, encosta a sua cadeirinha aí na parede, ou usa um banquinho bem firme, tá? Que no caso, esse aqui não é tão firme assim, mas eu tô bem cuidadosa com ele, tá? Só pra justificar caso aconteça alguma coisa, mas você tem que estar no firme, hein? Em nome de Jesus, não me deixa com essa preocupação na cabeça, hein? Você fica no bagulho firme aí, eu posso aqui que se eu cair não vai dar nada. Ó, vou soltar o nosso timer, são exercícios simples que vão acelerar um pouquinho sua frequência cardíaca, mas que vão te ajudar a ter mais qualidade de vida, mais saúde, ganhar condicionamento, resistência, só coisa boa pra sua vida. Vou soltar o timer, faz o barulhinho na tela, na hora que você for mudar o exercício. E eu vou te dar algumas opções, tá? Se você quiser usar esse treino como aquecimento, também rola muito. Ó, postura bem linda, você vai levantar uma perna e o braço contrário. Se quiser, pode se apoiar aqui. Então, ó, é isso aqui, ó. Uma perna e o braço contrário. Então, eu tô levantando a minha perna esquerda e o meu braço direito, como se eu quisesse empurrar o céu. Então, ó, vou alternando. Quer fazer mais devagarzinho? Pode ser. É, ai, Carol, eu sou bem idosa, bem idoso e eu não consigo fazer sem o apoio. Pode encostar na cadeira, encosta aqui no apoio, tá? Não, Carol, eu tô fazendo como aquecimento. Ou preciso de um treino que seja um pouquinho mais intenso. Você pode fazer em pé, tá? Levantando uma perna de cada vez. Se quiser ficar pertinho da cadeira e ir alternando, faz um pouquinho em pé. Depois faz um pouquinho sentada, sentado. Fica à vontade. O importante é você se mexer com segurança, tá? Aí, legal. Agora, você senta de novo, com cuidado. Apoia bem o bumbum na cadeira. Levanta seu peito. Você vai trazer as duas mãos com a postura bem bonita. O abdômen encaixado pra você já conseguir trabalhar essa musculatura. Deixa as duas mãos aqui embaixo. Insiste dois. Volta embaixo. Insiste dois. Volta embaixo. A opção é fazer isso aqui, ó. Dois. Volta embaixo. Mais intenso ainda, se você fizer assim, ó. Na hora de voltar embaixo, você senta. Dois em cima. Na hora de voltar embaixo, você senta. Então, você reparou que eu te dei três opções? Se você for super iniciante, você começa aqui. E numa próxima vez que você repetir o treino, você faz aqui em cima. Em pé. E aí, numa outra vez, quando você ganhar condicionamento, tiver mais tranquilo, mais tranquila pra fazer, você vai aqui, ó. Um, dois. Lá pro alto. Opa! Inverti. Um, dois. Lá pra baixo. Aí, ótimo. O terceiro movimento de hoje. Postura legal. Você vai trabalhar bastante glúteo, essa parte lateral da sua perna. Abrindo, fechando, puxando pra cima. Abre, fecha, puxa em cima. Todo mundo agora, sentadinho, sentadinha. Esse exercício de puxar as pernas pra cima, recruta muito a musculatura da barriga. Do abdômen. Então, você tem que dar uma inclinadinha pra trás de leve. Abre, fecha, sobe. E usa o abdômen. Porque na hora da descida, você não pode despencar. Na hora da descida, você segura. Você vai conseguir trabalhar até essa pochetinha aqui. Até essa região de baixo do seu abdômen. A parte mais inferior, tá? Abre, fecha. Usando bem suas coxas. Aqui também trabalha a coxa. Até a parte superior. Recruta abdômen, costas. Então, é um movimento completinho. Vai ser ótimo pra você trabalhar o corpo todo, tá? Exceto os braços aqui. Mais uma. Arrasou! Agora, vamos fazer um movimento que eu vou te dar a possibilidade de substituir por outro, caso você queira mais intenso. Mãos apoiadas atrás. Levanta as duas pernas. Chuta uma. Chuta outra. Chuta uma. Chuta outra. Ou mais fácil. Voltando o pé pro chão. Tá? Lembra? Pé no chão. Super fácil. Com o pé no ar, um pouquinho mais intenso. Trabalha frente da coxa. Ou então... Carol, não sou tão iniciante assim. Senta no banco. Levanta do banco. Porque daí você vai continuar focando na musculatura alta. Tá? Essa é a opção mais intensa. Carol, você dá um monte de opção. Eu fico confusa. Não é pra te confundir. É pra te ajudar. Então, presta atenção. Escolhe a sua opção. Porque você tem que trabalhar dentro do seu limite. O seu limite é diferente do meu. Diferente do outro colega que pode estar assistindo também. Aí. Iniciantes. Continuam sentadinhos. Sentadinhas. Postura bem linda, maravilhosa, orgulhosa. Os dois pés na frente. Você vai simular uma corrida aqui sentada. Um, dois, três, quatro. Quer acelerar? Você pode acelerar. Eu quero, eu preciso que você movimente os braços também pra simular essa corrida. Que você deixe o seu abdômen como se estivesse preso numa cinta aqui, ó. Tá? Senão você vai relaxar, vai cair pra trás. Então, ó. Como se fosse uma corridinha. Primeiro toca o pé, a ponta do pé no chão e depois é o seu calcanhar, tá? Então é esse movimento aqui. Tá muito fácil pra mim, Carol. Eu já evoluí, tô fazendo esse treino aqui pela décima vez. Faz aqui, ó. Tá? Como se estivesse fazendo uma corridinha sem descolar o pé do chão. Como se estivesse fazendo uma corridinha na rua. Combinado? Olha lá, ó. Super simples. Tranquilo. Pra você não desistir no meio do caminho. Ótimo. Descansa. A gente vai voltar pro primeiro. É importante a gente sempre, durante os treinos, respeitar nosso limite. Porque senão o treino passa a ser desmotivante. Não é isso que a gente quer. Uma perna, um braço. Quando a gente não consegue executar o exercício do jeito que ele tem que ser, não desmotiva. Você fala, ai, eu não aguento. Nossa, tô passando mal de canseira. Vou parar. Então não é isso que tem que acontecer. Por isso que a evolução, passo a passo, degrau por degrau, é tão importante. Pra você não ficar desestimulado no meio do caminho. Então é devagarzinho. Um passinho de cada vez. Vai ganhando condicionamento, vai melhorando. A execução, vai evoluindo. Que aqui, ó. É uma evolução. Fez uma vez, foi fácil? Na segunda você já vem pra cá. Ah, mas eu não consigo fazer todos os movimentos aqui. Faz um pouquinho aqui, depois faz um pouquinho embaixo. Tá? Vem pra cá. Lembra? Eu vou abrir e fechar. Era essa a ordem mesmo, Carol? Olha, a ordem dos fatores não vai interferir aqui, porque é um treino card, tá? Frente e abdômen. Abre e fecha. Puxa a perna. Abre e fecha. Puxa a perna. Eu dei uma apoiadinha aqui atrás. E esse não tem opção de baixa intensidade. Isso aqui. Uh! Não tem opção de alta intensidade, perdão. A opção mais leve é fazer mais devagarzinho. Coxa em ação, glúteo em ação e abdômen em ação. Apoia atrás. Só seu braço que não pode ficar forçando muito, tá bom? Ó, abre, fecha, sobe as duas. Abre, fecha, sobe as duas. Opção mais leve. Fazer mais devagarzinho. Combinado? Abre, fechei. Subi as duas. Mais três segundos. Yes! Aproveita que você tá aqui. Eu acho que eu errei a ordem, gente. Só que eu errei a ordem. Errei mesmo, mas agora a gente vai consertar. Vou voltar pro outro. É aqui e dois em cima, tá? Então, embaixo, dois em cima. Embaixo, dois em cima. Aqui é pra trabalhar seus braços, seus ombros. Mas não tem necessidade de você passar pra trás da linha do ombro. Combinado? Ó, aqui, dois em cima. Aqui, dois em cima. Ou, dois em cima. Sentei jogando o bumbum pra trás, fazendo um agachamento seguro. Sem correr risco da cadeira escorregar pra trás. Beleza? Volta. Um, dois. Volta e senta. Um, dois. Lá embaixo. Uh! Até eu tô cansando, gente. Fala sério. Aê! Boa! Respira. Agora, a gente vai pra aquele um, que é o tchan, tchan, chutinho aqui. Nesse, eu te dei três opções. Lembra disso? Escolhe a sua. Mais leve. Chutando a frente, recrutando o quadríceps. Ponta do pé pro alto. Opção média. Um pé fica fora do chão. Opção mais intensa. Sentei. Levantei. Sentei. Levantei. Ó o que que não pode acontecer, que é prejudicial. Sentar assim. É prejudicial e você vai cair da cadeira ainda, né? Porque imagina se você fizesse aqui, ó. Ó, cadeira onde que tá? Você com a bunda guardada. Não pode guardar a bunda. Joga a bunda pra trás, tá? Não bota a bunda na gaveta. É popô pra trás, tá? Senta. Levanta. Ou chutinho. Quando o chutinho ficar fácil, você passa pro agachamento. Tá? E o último, que é aquela corridinha no chão ou em cima, pra você dar aquele up final. Tá? Fica comigo aqui. 45 segundinhos e a gente finaliza. Tá, ó? Um, dois, três, quatro. Mexe o braço. Pra não cair pra trás, pensa também na barriguinha que tem que tá firme. Dura. Precisou? Sentiu que isso aqui tá pouco pra você? Ó. Acelera aqui em pé. Beleza? Pode combinar. Em pé. Uh! A hora que não estiver aguentando mais, no chão. Tá? É o final, meu povo. Aguenta comigo aí. Vambora. É pra você sentir o coração mais rápido. Pra você começar a sentir os benefícios do exercício na sua vida, na sua rotina. Mantém que faltam cinco segundinhos. Pode acelerar mais. Acelerar mais. Vem. Aí, boa. Ó. Essa fase, a gente acabou. Se você sentir que tem energia ainda, volta esse vídeo. Faz ele mais uma vez. Descansa uns dois, três minutinhos. Molha a boca e repete ele. Isso vai trazer mais benefícios ainda pra você. E, ó, não é treinar um dia e aí depois não treinar mais nenhum dia na semana. Esse treino aqui você tem que repetir. Fazer ele pelo menos três vezes na semana. Ou então combinar com outros treinos que tem aqui no nosso canal. Que, inclusive, vou deixar aqui na lateralzinha pra você, que tá cheio de treino de iniciante. Bom pra você. E ganhando condicionamento físico e tudo mais. Fechou? Espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário aqui pra mim. Vou ficar muito feliz em saber que tenho você comigo nos treinos, tá? Um beijo. Curte o vídeo. Se inscreve. E até a próxima. E até a próxima.